Acontecimento, uma viagem filosófica através de um conceito, de Slavoj Zizek. Terceira parada, o budismo naturalizado. Quando teve lugar o acontecimento? Em 1654, James Usher publicou em Londres a segunda parte de seu monumental Annals of the Old and New Testaments. Bispo protestante atuando na Irlanda, terra extremamente católica, ele desejava demonstrar a superioridade da abordagem racional em relação aos supersticiosos papistas e, assim, estudou milhares de fontes para estabelecer cientificamente a data exata da criação. Sua resposta conclusiva foi Deus criou o mundo no início da noite anterior, a 23 de outubro de 4004 a.C. Abre parênteses Fica-se imaginando por que no início da noite? Por que não de manhã? Depois de Deus ter apreciado um generoso desjejum inglês a fim de ganhar força para a tarefa pesada que tinha pela frente. Fecha parênteses Nota Antes de descartarmos o trabalho de Usher como uma curiosidade ridícula, devemos lembrar que, até alguns anos atrás, a Bíblia disponível na maioria dos hotéis incluía essa cronologia da criação. Fim da nota A datação de Usher fez dele uma lenda, fornecendo o primeiro exemplo de uma tradição especificamente britânica que ecoa até em Mr. Bennett and Mrs. Brown, de Virginia Woolf, lançado em 1924, no qual ela afirma que, abre aspas, Em dezembro de 1910, ou por volta disso, o caráter humano mudou. Fecha aspas Existe nisso uma mutação histórica que é, pelo menos, tão radical quanto a morte da espécie humana tornada possível pela fissão nuclear. Nota Fim da nota Como parte dessa neurorrevolução, enormes fundos militares são investidos na pesquisa neurocientífica. O caso mais conspícuo é o da, vergonhosamente famosa DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, ou Agência de Projetos de Pesquisa Avançada para a Defesa dos Estados Unidos, constituída de três braços, análise narrativa, cognição ampliada, seguindo as linhas do projeto Iron Man, etc., de soldados com capacidade cognitivas aprimoradas e robôs autônomos, visando a converter uma ampla fração das forças militares numa força robótica, que é mais fácil de controlar e vai reduzir a carga econômica acarretada pelo pessoal militar, assim como as perdas em termos de vidas de soldados. Soldados-robôs autônomos também podem ser usados para interromper protestos violentamente ou prender cidadãos em casos de desobediência civil. Cientistas críticos como Ahmed Elhadi deixaram claro o que os espera no final dessa estrada. Citação O arcabouço da neurociência educacional combina-se com a promoção da cultura expert em escala global para converter a população em indivíduos vazios, doutrinados por um conhecimento fragmentado, agindo localmente para resolver problemas específicos, dissociados de qualquer esforço coletivo ou global. Outro cenário é o uso da modalidade de controle do cérebro para interromper imediatamente qualquer levante revolucionário. Além de controlar nossas narrativas cerebrais e de soldados robóticos autônomos, modalidades de controle do cérebro também podem incluir drogas neurotrópicas que alterem o estado psicológico dos indivíduos. Neurotoxinas capazes de controlar ou interromper a atividade do cérebro e agentes neuromicrobiológicos que lhe transmitam patógenos, tornando-o assim disfuncional. Nota Citação de Ahmed Elhadi Opsiti Fim da nota A ideia básica de DARPA é proteger os cidadãos dos Estados Unidos de vilões e estrangeiros, buscando avaliar como as pessoas são vulneráveis a narrativas, histórias orais, discursos, propagandas, livros, etc., terroristas, e então suplantando tais narrativas com outras melhores. Em termos mais simples, a DARPA busca modelar mentes com histórias. Como? Eis o truque. A DARPA gostaria de revolucionar o estudo da influência narrativa, entendendo-o ao domínio da neurobiologia. Assim, a análise do padrão narrativo nos leva a uma guinada perigosa. O objetivo não é convencer o potencial terrorista por meio de uma retórica ou linha de argumentação adequada, ou mesmo de uma pura e simples lavagem cerebral, mas intervir diretamente em seu cérebro para fazê-lo mudar de ideia. A luta ideológica não é mais conduzida mediante argumentação ou propaganda, mas por meio da neurobiologia, ou seja, regulando processos neurais em nosso cérebro. Uma vez mais, o truque é, quem vai decidir quais narrativas são perigosas e, como tal, merecem correção neurológica? Em 2011, um projeto financiado pela DARPA ganhou alguma divulgação sob o título Homem paralítico move braço robótico com seus pensamentos. Abre aspas. A mão robótica, justaposta que Tim Hams estava controlando com a mente, tocou a mão estendida de sua namorada, Katie Shefford. Um pequeno toque para o Sr. Hams, um passo gigante para as pessoas com deficiência. Fecha aspas. Nota. Ver o site da postgazette.com. Fim da nota. Esse milagre baseia-se na eletrocorticografia, ECOG, em que uma grade eletrônica é cirurgicamente implantada de modo a tangenciar o cérebro sem penetrá-lo e pode, assim, capturar de modo não intrusivo sinais cerebrais. O ECOG também é um conjunto de sinais cerebrais que um algoritmo de computador pode interpretar e, então, mover um braço robótico com base nas intenções da pessoa. Como passo seguinte, a equipe planeja tornar essa tecnologia sem fio e incluir sensores na prótese capazes de enviar sinais de volta ao cérebro para simular sensações. É difícil aqui esquecer a piada. Tecgnósticos estão nos prometendo que, ao conectar nossos cérebros a máquinas, vamos entrar numa era pós-humana e retornar ao estado angelical anterior à queda. O sexo não será mais necessário. Nossas mentes se comunicarão diretamente e nossos corpos serão reduzidos a instrumentos externos produzidos por meio de clonagem e outros procedimentos científicos. Entretanto, no caso do Sr. Hems, a ciência foi mobilizada para capacitar um homem a tocar uma mulher, seu objeto sexual. Segundo a Bíblia, a própria causa da queda. Assim, o que a perspectiva dessas intervenções neurobiológicas diretas significa para nossas vidas sexuais? No final de 1925, Andrei Platonov, juntamente com Beckett e Kafka, um dos três escritores absolutos do século XX, escreveu um pequeno e singular ensaio intitulado Antissexos. Nota, o texto foi escrito perto do final do ano de 1925, mas publicado décadas depois. A única tradução disponível é em alemão. Como curiosidade, deve-se acrescentar que, em agosto de 2012, um deputado da Duma de Moscou, Vladimir Platonov tornou-se conhecido como o antissexo, por sustentar a proibição de toda a educação e propagandas sexuais em detrimento da saúde e da moralidade públicas na mídia e nas escolas russas. De Andrei a Vladimir, esta é, concebivelmente, a fórmula mais sucinta para a decadência da vida pública da Rússia. Fim da nota. Nesse texto, ele se apresenta apenas como o tradutor de um folheto de propaganda produzido por uma grande empresa ocidental, que deseja penetrar no mercado soviético. Após a introdução do tradutor, o chefe da empresa descreve o produto e o que se segue são pequenos comentários de figuras públicas bem conhecidas. De Mussolini a Gandhi, de Henry Ford a Charlie Chaplin e de J.M. Kynes ao Marechal Hindenburg. Sobre ele, uma máquina masturbatória produzida em massa que permite o usuário a atingir um rápido e intenso orgasmo. Dessa maneira, a humanidade pode ficar livre das complexidades do amor sexual. A necessidade sexual perde seu caráter incontrolável. Não envolve mais o processo de sedução que consome tempo e energia e se torna uma coisa disponível a qualquer um de maneira simples e planejada, prometendo, assim, uma nova era de paz interior. Embora antissexo seja, obviamente, uma peça satírica, as coisas se complicam no momento em que tentamos determinar o preciso objeto da sátira. Considera-se, geralmente, que o comentário de Chaplin, o único negativo e que afirma que o produto vai nos privar do contato inter-humano, intenso e profundamente espiritual que caracteriza o verdadeiro amor sexual, representa a posição do próprio Platonove. Mas será que é isso mesmo? A importância de antissexos reside em, paradoxalmente, aproximar três orientações independentes entre si, e, por vezes, até antagônicas. A equação do sexo com a queda, que caracteriza a tradição dualistas dos gnósticos, abre parênteses. O gnosticismo afirma possuir uma percepção espiritual direta de nossa realidade, que se compõe de duas forças opostas, luz e escuridão, bem e mal. O mundo material da procriação é, por definição, mal, tendo sido produzido por um criador demiurgo celestial inferior, e não pelo próprio Deus. Platonove ficou muito impressionado com a seita dos Scopse, cujos integrantes homens se castravam voluntariamente. Fecha parênteses. A perspectiva biotecnológica da regulação total, ou mesmo a abolição do sexo, e a comodificação deste no consumo capitalista. A moderna biotecnologia fornece uma nova maneira de realizar o antigo sonho gnóstico de se livrar do sexo. Entretanto, o dispositivo que o faz vem do capitalismo e se apresenta como a mercadoria ideal. Em retrospecto, a engenhoca imaginada por Platonove se ajusta perfeitamente à atual guinada na economia libidinal predominante, no curso da qual a relação com um outro humano é gradualmente substituída pela captura dos indivíduos por aquilo que Lacan batizou com o neologismo les latuses, objetos engenhocas consumistas que atraem a libido com a promessa de proporcionar um prazer excessivo, mas que efetivamente só reproduzem sua própria falta. Abre parênteses. O prazer proporcionado por um brinquedo sexual de plástico sempre nos deixa famintos por mais. Quanto mais o usamos, mais sentimos necessidade de tornar a usá-lo. Fecha parênteses. É assim que a psicanálise aborda o impacto libidinal subjetivo de nossas invenções tecnológicas. Abre aspas. A tecnologia é um catalisador. Ela amplia e reforça algo que já está presente. Fecha aspas. Fim da nota. Nesse caso, um fato virtual fantasístico. E, evidentemente, essa realização muda a constelação inteira. Uma vez realizada uma fantasia, quando um objeto fantasístico aparece diretamente na realidade, esta não é mais a mesma. E, efetivamente, encontra-se no mercado de hoje uma engenhoca próxima da imaginada por Platonove, a chamada Stamina Training Unit, unidade de treinamento de resistência. Um dispositivo masturbatório parecido com uma lanterna à pilha, de modo que, ao transportá-lo, nós não fiquemos constrangidos. Você coloca o pênis ereto na abertura na parte de cima e mexe a coisa para cima e para baixo até atingir o prazer. O produto está disponível em diferentes cores, graus de compressão e formas que imitam todos os três principais orifícios para penetração sexual, boca, vagina e ânus. O que se compra aqui é simplesmente o objeto parcial, zona erógena, sozinho, sem a constrangedora carga adicional da pessoa como um todo. Enquanto vibradores fálicos já estão disponíveis há muito tempo, a Stamina Training Unit vai um passo além em termos de fornecer sua contrapartida masculina. Como lidar com esse admirável mundo novo que solapa as premissas básicas de nossa vida social e de nosso autoentendimento íntimo? A solução final seria, evidentemente, introduzir um vibrador na Stamina Training Unit, ligado os dois e deixar toda a diversão para esse casal ideal e nós, sujeitos humanos, reduzidos a observadores afastados dessa interação mecânica. E isso nos leva ao budismo. Se após atingir a iluminação budista, o total distanciamento íntimo da realidade material, fôssemos nos envolver no ato sexual, nossa experiência não seria estritamente homóloga a desses observadores da interação de dois dispositivos sexuais? E se a crescente popularidade do budismo for mais do que apenas um fenômeno da moda? Dois aspectos que caracterizam nossa época são a expansão do capitalismo global com seu ritmo frenético de autorreprodução e o papel-chave da ciência. Em ambos os casos, o budismo se impõe como a reação mais adequada, a postura subjetiva mais apta a confrontar o capitalismo global e a visão de mundo científica. Embora o budismo se apresente como o remédio para a estressante tensão da dinâmica capitalista, permitindo que nos desconectemos e mantenhamos a paz interior e a gelassenheit, autossubmissão, ele na verdade funciona como o complemento ideológico perfeito do capitalismo. Devemos mencionar aqui o conhecido tema do choque do futuro, ou seja, como hoje em dia, as pessoas não são mais psicologicamente capazes de lidar com o ritmo atordoante do desenvolvimento tecnológico e as mudanças sociais que o acompanham. As coisas simplesmente se movem com muita velocidade. Antes que possamos nos acostumar com uma invenção, ela já foi suplantada por uma nova, de modo que cada vez mais carecemos do mapeamento cognitivo mais elementar necessário para assimilar esses aperfeiçoamentos. Recorrer ao taoísmo ou ao budismo oferece um modo de escapar desse dilema que funciona melhor do que uma fuga desesperada para antigas tradições. Em vez de tentar enfrentar o ritmo acelerado do progresso tecnológico e das mudanças sociais, devemos renunciar à própria luta para manter o controle do que acontece, rejeitando-a como expressão da moderna lógica da dominação. Devemos deixar rolar, ficar à deriva, ao mesmo tempo mantendo uma distância e uma indiferença a interiores em relação à dança louca do progresso acelerado, uma distância baseada na percepção de que toda essa convulsão social e tecnológica é, em última instância, apenas uma proliferação não substancial de aparências que realmente não dizem respeito à essência mais íntima de nosso ser. Quase somos tentados a ressuscitar aqui o infame clichê marxista da religião O caminho meditativo do budista ocidental é, para nós, possivelmente, a maneira mais eficaz de participar de maneira plena da dinâmica capitalista enquanto se mantém a aparência de sanidade mental. Abre parênteses. Se o sociólogo Max Weber estivesse vivo hoje, teria escrito definitivamente um segundo volume complementar de seu texto fundador, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 1904, que teria como título A Ética Taoísta e o Espírito do Capitalismo Global. Fecha parênteses. E o mesmo não é ainda mais válido para o resultado perturbador das ciências do cérebro de hoje? Será que o budismo não fornece também aqui a única resposta consistente? As ciências do cérebro estão nos dizendo que a noção do self como sujeito autônomo livre é mera ilusão do usuário, que não existe self, apenas processos neurônicos subjetivos. A questão chave aqui é, como é que nós, seres humanos, levamos em conta essa percepção? Seria possível não apenas imaginar o mundo sem self como modelo teórico, mas vivê-lo? Viver como sendo ninguém? Filósofos e cientistas propõem aqui diferentes respostas. Sua atitude predominante é contornar a brecha entre a visão científica de nós mesmos e nossa própria experiência cotidiana como agentes autônomos livres. Embora a ciência nos diga que não existe um self com um livre arbítrio, apenas processos neurais e biológicos objetivos, sempre vivenciamos nós mesmos como selves, da mesma forma que, embora saibamos que a Terra gira em torno do Sol, continuamos a falar sobre o Sol nascendo e se pondo. Alguns filósofos, como Jürgen Harbemas, afirmam que nossa autopercepção como agentes livres e responsáveis não é apenas uma ilusão necessária, mas uma condição transcendental necessária do conhecimento científico. Harbemas desenvolveu essa posição em resposta a um manifesto em que 11 neurocientistas alemães proeminentes afirmaram que nosso conceito comum de livre-arbítrio está à pique de ser superado por recentes avanços em neurobiologia. Abre aspas. Estamos à beira de vermos nossa imagem de nós mesmos ser consideravelmente abalada num futuro previsível. Fecha aspas. Nota. C. E. Elger, A. D. Friederich, C. Koch, H. Luhmann, C. Wondermausburg, R. Menzel, H. Monnier, F. Hossler, G. Roth, H. Scheich, H. Scheich e W. Singer. Abre aspas. Pressupõe a participação num sistema intersubjetivamente instituído de práticas linguísticas cuja valência normativa condiciona a atividade cognitiva dos cientistas. Fecha aspas. Jürgen Harbemas, The Language Game of Responsible Agency and the Problem of Free Will. How can epistemic dualism be reconciled with ontological monism? Philosophical Explorations, volume 10, número 1, março de 2007, página 31, fim da nota. Em suma, jamais deveríamos esquecer que a imagem científica do homem como uma máquina neurobiológica é resultado da prática científica coletiva em que atuamos como agentes racionais livres. Por fim, existem alguns cientistas do cérebro, como Patricia e Paul Churchland, que afirmam que não somos biologicamente conectados a nosso autoentendimento convencional como selves autônomos. Esse autoentendimento é condicionado pelo escopo limitado de nosso conhecimento tradicional, de modo que podemos muito bem imaginar e buscar um autoentendimento convencional que estaria no nível de nossa emergente imagem científica de seres humanos. Assumir essa imagem científica em nossa vida cotidiana iria privar-nos de algumas ilusões de liberdade e responsabilidade, mas não ao mesmo tempo tornaria nossas práticas sociais menos punitivas e opressivas. O problema dessa visão é sua ingenuidade implícita. Os cientistas que a sustentam pressupõem, de alguma forma, que o sujeito autônomo ainda está aqui, decidindo livremente sobre como mudar sua natureza. Isso nos leva, de volta, à nossa questão inicial. É possível para um ser humano viver o fato de que o eu não existe? Vivenciar esse fato como um estado direto de sua mente? A resposta positiva a essa pergunta foi dada pelo filósofo e cientista do cérebro contemporâneo, Thomas Metzinger. Ver Thomas Metzinger, Being No One, The Self-Model Theory of Subjectivity. Cambridge Mass., MIT Press, 2003, fim da nota. Metzinger aceita que não conseguimos deixar de vivenciar a nós mesmos como selves. Pode-se saber, no sentido puramente epistêmico de conhecimento científico, que não existe algo como um self substancial, mas não se pode realmente abandoná-lo, com uma exceção. A iluminação budista, em que o eu assume diretamente, em sua auto-experiência mais íntima, seu próprio não ser, isto é, reconhece a si mesmo como um self simulado, uma ficção representacional. Essa consciência iluminada não é mais uma autoconsciência. Não sou mais eu que vivencio a mim mesmo como o agente de meus pensamentos. Minha consciência é a consciência direta de um sistema altruísta, de um conhecimento altruísta. Em suma, efetivamente existe um vínculo entre a posição assumida por cientistas do cérebro de postura radical e a ideia budista de an-atman, inexistência do eu. O budismo fornece um tipo de acontecimentalização subjetiva do cognitivismo científico. O acontecimento que tem lugar quando assumimos plenamente os resultados das ciências do cérebro é o acontecimento da iluminação, o atingimento do nirvana, que nos libera das limitações de nosso eu como agente substancial autônomo. Mas será que essa solução funciona? O budismo preocupa-se em resolver o problema do sofrimento, de modo que seu primeiro axioma é Não queremos sofrer. Nota. Um sinal claro dessa abordagem pragmática é o papel que a meditação desempenha no budismo. Enquanto no Ocidente a meditação é percebida como fundamental, uma das técnicas de relaxamento para se atingir a paz interior, de modo que ser um budista efetivamente significa praticar a meditação, no Oriente, em que o budismo é realmente uma forma de vida, somente uma pequena maioria se envolve nessa prática. A maioria apenas segue, finge seguir, as normas éticas impostas pelo budismo. Monges que praticam amplamente a meditação são uma espécie de sujeito suposto meditar, uma garantia às pessoas comuns de que a iluminação é possível. Fim da nota. Para um freudiano, isso já é problemático e está longe de ser auto-evidente. Não apenas em função de algum masoquismo obscuro, mas da profunda satisfação trazida por uma devoção apaixonada. Estou pronto a sofrer por uma causa política. Quando estou amando com paixão, estou pronto a me submeter à paixão, mesmo sabendo com antecedência que isso provavelmente vai terminar em catástrofe e que vou sofrer quando o caso tiver terminado. Mas mesmo nesse ponto de miséria, se me perguntarem, valeu a pena? Agora você está arrasado. A resposta é um incondicional, sim, valeu a pena a cada momento. Estou pronto para passar por isso mais uma vez. A fonte do sofrimento reside no insaciável desejo das pessoas por coisas que, mesmo quando obtidas, provavelmente nunca irão satisfazê-las. O objetivo da prática budista é libertar do sofrimento, iluminação, despertar. Tudo o que um budista faz é, em última instância, para atingir a iluminação. A prática budista focaliza primeiramente um tipo de moral que levará à iluminação. A moral, porém, é apenas o primeiro passo nesse caminho. Como qualquer jornada, esse empreendimento moral deve ser iniciado e depois levado adiante com firmeza e dedicação a fim de se alcançar o objetivo final da libertação do sofrimento. A conduta adequada é por si só insuficiente, deve ser complementada pela consciência adequada. Assim, a prática budista começa pela conduta com a análise e a mudança da maneira como agimos. Não há poderes superiores, como deuses, que ditem ou julguem nossas ações a partir de fora. Nossos atos, por assim dizer, criam seus próprios critérios imanentes pelo modo como se ajustam a seu contexto geral e aumentam ou reduzem o sofrimento, o nosso e o de todos os seres conscientes. É isso que significa a noção de karma. Nunca agimos isoladamente. Nossos atos sempre deixam marcas, e essas marcas, que podem ser boas, más ou neutras, continuam afetando o agente muito depois de realizado o ato. Aqui entra a moral comum. O primeiro passo da prática budista é treinar-nos para que identifiquemos e gradualmente nos livremos das ações deletérias que ocorrem em três níveis. Corpo, fala e mente. Existem três ações deletérias do corpo que devem ser evitadas. Assassinato, roubo, delito sexual. Quatro ações da fala. Mentira, difamação, sarcasmo, intriga. E três ações da mente. Cobiça, raiva, falácia. Quando diminuímos gradualmente esses atos deletérios, seguindo o caminho do meio de evitar extremos, estamos perto de, embora não ainda prontos para, entrar na iluminação, em que adquirimos um desinteresse por objetos e assim nos liberamos do sofrimento, Dukkha, e do ciclo de eternos renascimentos, Samsara. Portanto, o que ocorre com nosso karma quando nos encontramos no nirvana, a destituição subjetiva dos budistas? Nossos atos deixam bons vestígios? A resposta budista é não. Quando nos encontramos no nirvana, nossos atos não deixam vestígios. Estamos a uma distância reduzida da roda do desejo. Mas aqui surge um problema. Se atos moderadamente bons, a moral elementar com que aconteça a prática budista, nos ajudam a nos livrarmos de nossos apegos excessivos, então não deveríamos ser capazes, ao atingirmos o nirvana, de perpetrar até mesmo ações brutais de maneira que elas não deixem vestígios porque as realizamos à distância? Não seria exatamente essa habilidade o sinal de reconhecimento de um verdadeiro bodhisattva? Isso não é apenas o resultado de uma especulação abstrata, mas uma realidade histórica. Há uma longa tradição de guerreiros budistas do antigo Tibete ao Japão e a Tailândia de hoje que afirmam que a atitude de desapego da iluminação produz uma perfeita e fria máquina de matar. Nota. Ver Michael Gerrisson e Mark Hugensmeier Buddhist Warfare Oxford, Oxford University Press, 2010 Fim da nota Para esclarecer esse ponto crucial, observemos o momento-chave do caminho budista, a mudança reflexiva do objeto para o próprio pensador. Primeiro, isolamos a coisa que nos incomoda, a causa de nosso sofrimento. Depois, mudamos, não o objeto, mas nós mesmos, a maneira como nos relacionamos com o que nos parece ser a causa desse sofrimento. Abre aspas, O que se extinguiu foi apenas a falsa visão de si. O que sempre foi ilusório foi entendido como tal. Nada se alterou senão a perspectiva do observador. Nota. Mark Epstein, Thoughts Without a Thinker. Nova York, Basic Books, 1996, página 83. Fim da nota. Essa aguinada envolve muita dor. Não é meramente uma libertação, um passo na direção de uma euforia incestuosa do que Freud denominou sentimento oceânico, mas também a violenta experiência de ficar sem chão, de ser privado do ingrediente mais íntimo de nosso ser. É por isso que o caminho que leva à iluminação budista começa focalizando o sentimento mais elementar de inocência ferida, de sofrer uma injustiça sem causa, o assunto preferido dos pensamentos masoquistas narcisistas. Abre aspas. Como ela pôde fazer isso comigo? Eu não mereço ser tratado dessa forma. Fecha aspas. Nota. Ibide. Página 211. Fim da nota. O passo seguinte é fazer a guinada para o próprio eu, para o objeto dessas emoções dolorosas, tornando clara e palpável sua própria condição transitória e irrelevante. A agressão ao objeto que causa sofrimento deveria virar-se, em vez disso, contra o próprio eu. Nós não reparamos o dano, ganhamos uma percepção da natureza ilusória desse dano, daquilo que deve ser reparado. Aqui, contudo, tropeçamos numa ambiguidade fundamental do edifício budista. Seria o nirvana, o objetivo da meditação budista, apenas essa guinada na postura do sujeito diante da realidade? Ou o objetivo seria a transformação fundamental da realidade em si, de modo que todo o sofrimento desapareça, que todos os seres vivos sejam aliviados de seus tormentos? Ou seja, o esforço de entrar no nirvana não ficaria preso entre dois extremos radicalmente opostos, o minimalista e o maximalista? De um lado, a realidade permanece como é. Nada muda. Ela só é plenamente percebida tal como é, um mero fluxo insubstancial de fenômenos que realmente não afetam o vazio no cerne de nosso ser. De outro, o objetivo é transformar a própria realidade de modo que nela não haja mais sofrimento, que todos os seres vivos atinjam o nirvana. Esse problema-chave retorna em diferentes versões, repetindo-se em formas deslocadas. 1. Quando atingimos a iluminação e nos libertamos, devemos permanecer aqui ou, por amor à humanidade sofredora, retornar para ajudar outros a se libertarem. 2. Seria possível ultrapassar a brecha entre a iluminação e a atividade ética? Abre aspas. Como se passa da percepção metafísica de que não tenho um eu a ética da compaixão e da gentileza amorosa em relação aos outros que também não são eus? Fecha aspas. Nota. Owen Flanagan, The Bodhisattva's Brain, Buddhism Naturalized, Cambridge Mass, MIT Press, 2011, p. 160. Fim da nota. Também não é possível extrair de Ann Atman a conclusão oposta? Viver plenamente o presente e buscar todos os prazeres possíveis sem preocupação com os outros? 3. Como podemos distinguir a felicidade atingida pelo trabalho duro, a disciplina e a meditação da que é alcançada por meio de pílulas mágicas, falsas crenças, métodos químicos, se não existe uma distinção imanente no que se refere à qualidade da felicidade? Em outras palavras, felicidade imerecida ainda é felicidade. Além disso, uma vez que sabemos que a felicidade pode ser alcançada por meios químicos, não é o caso de termos de aceitar que toda a felicidade se baseia em processos químicos, incluindo os que se dão em nosso cérebro quando meditamos? Assim, realmente não há diferença entre felicidade merecida e merecida. Em ambos os casos, o processo subjacente é químico. Em outras palavras, se a iluminação pode ser gerada por meios químicos, pílulas de iluminação, essa iluminação seria ainda verdadeira um acontecimento espiritual autêntico? O que esses impasses do budismo indicam é que é difícil, se não de todo impossível, ficar livre da dimensão da subjetividade no sentido de agência responsável livre. Existe sempre algo falso em simplesmente aceitar o destino ou em tratar a si mesmo como uma entidade objetiva, parte da realidade neurobiológica. Essa inverdade se torna absolutamente clara no modo como Ted Hughes relata a forma como traiu Sylvia Plath. Se, na história da literatura moderna, já houve uma pessoa que exemplificasse a derrota ética, esta é Ted Hughes. A verdadeira outra mulher, o foco da saga Hughes-Plath, ignorado pelos dois campos, é Ásia Weevil, uma beldade morena judia sobrevivente do holocausto e amante de Ted, em função de quem ele abandonou Sylvia. Assim, isso foi como deixar a mulher e casar-se com a louca do sótão. Mas, para começo de conversa, como é que ela enlouqueceu? Em 1969, ela se matou da mesma forma que Sylvia tinha feito, envenenamento por gás, mas também matando Shura, sua filha com Hughes. Por quê? O que a levou a essa singular repetição? Essa foi a verdadeira traição ética de Ted, não Sylvia? Aqui, cartas de aniversário que ele escreveu com sua falsa mitologização, transforma-se num texto eticamente repulsivo, colocando a culpa nas forças obscuras do destino que controlam nossas vidas, apresentando Ásia como uma tenebrosa sedutora. Abre aspas, você é a força sombria, é a força sombria e destrutiva que aniquilou Sylvia. Fecha aspas. Nota, citação de Elaine Feinstein, Ted Hughes, Londres, Weinfeld e Nicholson, 2001, página 166. Fim da nota. Recordemos um trecho de A Importância de Ser Prudente, peça de Oscar Wilde. Abre aspas. Perder um dos pais pode ser visto como um infortúnio. Perder os dois parece negligência. Fecha aspas. O mesmo não se aplica até de Hughes. Abre aspas. Perder uma esposa por suicídio pode ser visto como um infortúnio. Perder duas parece negligência. Fecha aspas. A versão de Hughes é uma longa variação do Senepamafout, de Valmont em Ligações Perigosas. Não fui eu, foi o destino. Como diz Hughes, a responsabilidade é, abre aspas, uma ficção válida apenas no mundo de advogados que se apresentam como moralistas. Nota. Ibide, página 234. Fim da nota. Todo esse papo sobre deusas femininas, destino, astrologia, etc., é eticamente inútil, um exercício de mitologização cujo objetivo é por culpa no outro. No nível de nossa vida prática, ética, qualquer tentativa de evitar a responsabilidade e conceber-se como um mecanismo sem autonomia é capturada no duplo vínculo da liberdade. Sim, somos compelidos. O destino manipula as cordas. Todo, toda, manipulador, manipuladora, é, por sua vez, manipulado, manipulada. Todo agente livre que decide o próprio destino é iludido. mas simplesmente endossar e assumir essa condição de impotência em face de forças maiores é também uma ilusão, uma evasão escapista diante da carga da responsabilidade. Não podemos escapar das teias do destino, mas também não podemos escapar do fardo da responsabilidade pelo destino. Não é por isso que a psicanálise é ilustrativa de nossa condição? Sim, somos deslocados, capturados numa rede estranha sobredeterminados por mecanismos inconscientes. Sim, sou mais falado que falante. O outro inconsciente fala por meu intermédio, mas simplesmente assumir esse fato no sentido de rejeitar qualquer responsabilidade também é falso. Um exemplo de autoilusão. A psicanálise me torna ainda mais responsável mesmo pelo que está além de meu controle consciente. O que isso significa é que a dimensão da subjetividade no sentido de agência autônoma livre é irredutível. Não podemos nos livrar dela. Ela continua a aparecer em cada tentativa de superá-la. O naturalismo científico e o budismo modernos efetivamente se complementam. Embora possam parecer radicalmente opostos, o frio racionalismo científico versus a etérea espiritualidade budista são unidos em sua rejeição do eu como agente livre responsável. Mas os impasses dessas duas posições mostram que em última instância o acontecimento que cada uma representa, o acontecimento da naturalização radical dos seres humanos nas ciências do cérebro e o acontecimento da iluminação do atingimento do nirvana no budismo se dissolve. O verdadeiro acontecimento é o da própria subjetividade, ilusória como possa ser. Nossa próxima parada deve ser assim, a filosofia ocidental, que atinge o pico na ideia de subjetividade. O que buscaremos demonstrar é como a própria condição de subjetividade é acontecimal.